E aí, só lembrava todo mundo que hoje era pra ser batalhão de dupla, certo? Mas não aconteceu por conta do horário, mano. Aqui no C-CAP a gente não pode arrastar, tem muito morador em volta, certo? Lá no Caldeirão, lá no Calçadão, quem colou no Calçadão? Levanta a mão aí. Saudade! Lá no Calçadão, saudade não, saudade não, porque lá tava sem pontos de energia, as mina tava sendo assediada, não tinha lugar pra mijar, não tava da hora. Saudade não, não tava legal, mano. Aqui tá legal, certo? O bagulho é esse, certo, mano? Nós temos que prestigiar esse novo local. O bagulho nós temos que prestigiar o horário também. É oito horas em ponto. Era pra ser batalha de dupla e teve que ser X1 por conta disso. Vamos lá. Vic V versus ele ali no preto. Vamos pra cima. Aê! Tá pro chapa, pai? Tá pro chapa, pai? Puxa só pro chapa, a gente tá lá. Vem, 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 vem. Do lado, 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 lado. Oh, 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 oh. Vem. É assim, ó, ó, ó. Mas é do lado a Vic V e do outro o Toplê. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O Toplê ou a Vic V, cupincha quem vai ganhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não tem no lado. Oh, oh, oh. Mandei em cabra, ó. Mandei em cabra, ó. É caralho, ó. Descaralho. Oh, 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 oh. Vai ganhar é quem manda rimar? Ou aquele que consegue animar essa plateia? É quem tiver alcateia? Ou será que é aquele que já rimou na aldeia? É aquele que não tem rima feia? Será que se me interpreta? Quando eu rimo eu quero uma rima inteira. Não mais de meia tigela. Tem umas coisas que vocês dificultam demais e nem precisa pode crer Como perguntar quem vai ganhar, quem vai ganhar é quem não perder É muito simples essa informação e é por isso que eu mando se fuder Que quem ganhar é quem não vai perder, mas quem não vai ganhar não é você Claro que sou eu, quem é que vai determinar? Quem vai perder, quem vai ganhar? Quem é a caneta que vai decretar? Meu amigo, eu já entendi que nessa vida eu sou muito sagaz Eu nasci ganhando, mas pela cor, nasci uns cinco passos bem atrás Na verdade nascemos perdendo e perdendo pessoas parentes que a gente amava Ao decorrer do tempo a gente aprendeu a dar valor ao que nós ganhava É por isso que eu não sou um perdedor, cê sabe que eu tô na pista Tipo aquele cartel que não tem nenhuma vitória e nasceu pugilista Nasceu pugilista, só que minha vida ela nunca quer fraca Eu nasci pugilista, eu sou punho de ferro, dou murro em ponta de faca Entendeu? Agora cês entenderam Quem vai ganhar e quem vai perder Já dei murro em ponta de faca O que vai ser a cara do dofrê? O que vai ser minha cara eu não sei, mas eu tenho certeza que eu não tenho medo Esses murros tão em ponta de faca De faca apontadas que me apontam dedos Eu não aponto os erros de ninguém Eu não aponto os defeitos de ninguém Porque eu sei que eu também sou o pecador Eu só quero vitória, meu bem Você só quer a vitória? Será que você vai ter os seus dias de glória? Ou vai ficar de gracinha no dia mais importante da sua trajetória? Eu não quero uma facada nas costas Porque agora eu sou inteligente Minha cabeça 360, o tempo todo eu domino de frente Cê domina de frente Sem maldade cê sabe eu faço por amor Eu só enxergo minha frente e meus lados As costas eu deixo pro meu criador Sei que eu não sou perfeito É por isso que eu não começo engano Se você tá olhando tudo à sua volta Por que que não vê as pessoas te enganando? Diferentemente caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Enelinho Dufre Dufre com vocês 1x0 Mas nada tá perdido, tudo que faz Vota Levanta as duas, não for alto Então vem Essa risada aí do Bu me atrapalha, mano Ele acha que me atrapalha, né Bu? Eu vou virar até para lá Eu vou escutar A sua risada me atrapalha Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Não, não, não Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie Basta ele, caralho Basta ele, caralho Isso, dois, caralho Isso, dois, caralho Tô cansado de fazer a pecado sem tomar banho Tô cansado de ser a black sheep do meu rebanho Eu perdi amigos e ganhei sobrinhos Agora entendo aquele, perdas e ganhos Eu perdi alguns pra ganhar outras paradas importantes Eu perdi o medo e a raiva no meu semblante E eu ganhei um medo que geralmente é constante Que porra é essa peixe da estudante? A vida é assim Tem coisas que vem atrapalhar Tem coisas que vai querer te sequelar Só que é o momento de você interpretar Se você vai ser o greco, se você vai amarelar Você falou que perdeu sua raiva e o seu medo Eu não perdi nada, meu mano, isso não é segredo Só que agora, nessa vida se espreme Eu não perdi, eu só aprendi a conviver com ele Sem maldade, faço por amor Quando eu vejo caras como ele, eu não penso que amarelou É por isso, sabe? Pode crer, eu penso que ele é o sol Não posso voar perto dele, minhas asas vai derreter Asas vai derreter, você vai poder cair E se estiver perto, deve que vir Com o cabelo de fogo, esse que é o enredo Agora é incrível, amarelo virou medo Amarelo virou medo, o vermelho virou raiva E o marrom na minha pele não me deixa ser escrava Você sabe disso muito bem Preciso retocar, que cor meu cabelo nem tem Mas não vai retocar com o meu sangue Porque na batalha é bang bang Sabe que agora que você te decapita Isso daqui não é estética, não é só uma capa Isso não é uma capa Mas se fosse de um alvo, com certeza você leva a capa E é por isso que eu sou notório Quem se preocupa com a capa faz uma merda No repertório Faz uma merda no repertório Eu já vi merdas em refeitório Sabe por que? Faz improvisação Era aqueles que não refeitavam a própria refeição Fala aí Calderão, o que vocês querem? Terceiro! 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 é 342-183-183-283-180-283-194-203-183-184-184-194-283-185-203-194-204-216-205- tabs 4-202-184-204-184-205-194-204-194-205-194-204-194-204-195-205-205-194-203-194-205-205-205-206-205-574-194-207-208-190-205-205-205-205-194-205-205-205-20 Obrigado.